E aí galera, eu voltei para mais um book haul, um book haul referente ao mês de dezembro e também a despedida da finada Kozak, né? Então quando, vocês sabem, né? Kozak acabou-se, acabou-se. Então quando, no início do mês de dezembro, quando a Kozak anunciou o seu fechamento, eu enlouqueci. Comprei vários livros que eu estava na minha wishlist, mas eu estava esperando, né? Ia comprando aos poucos, mas aí surgiu essa notícia, então eu tive que adquirir logo, porque senão não ia conseguir. E para mais tarde, se eu quisesse adquirir esses livros, iria acontecer o quê? E aí ia comprar muito mais caro, porque esse livro ia ficar muito mais raro, ok? Então vamos lá, vocês vão ver um galo aí, no fundo, terrível, o galo do vizinho. Ele não comeu no Natal esse galo. Brincadeira. Enfim, vou mostrar para vocês os livros. Senta porque é muito livro, muito livro. Então vamos lá. Primeiro vou mostrar o que chegou da editora, da editoras, e vou mostrar também o que chegou... O que chegou? Chegou da editora, em parceria com a editora O Universo dos Livros, a Irmãzinha Auschwitz. Esse livro é incrivelmente perfeito. Tem resenha, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E assistam, gente. Livro incrível, vale muito a pena. Um relato das irmãs. Passou por todo aquele sofrimento nos campos de concentração de Auschwitz, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Recebi da autora Stefania Forming esse livro, que é como se fosse um diário, que ela escreveu durante o período que ela estava na Índia. Aqui conta como é que foi o tempo que ela passou lá na Índia, que ela estava desenvolvendo a pesquisa, que ela também é farmacêutica. E, gente, estou bem ansiosa para ler, achei bem legal. A diagramação é muito bonita, tem várias... A diagramação, ó. Bem legal mesmo. Tem várias imagens de lá. Bem legal. Vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, para vocês curtirem lá o Instagram dela, é bem legal, ok? Chegou a Mari Dauchico, viajou para... Vocês sabem, né? A Mari Dauchico lá do P-Cycle Books. Ela viajou para a China e me enviou um cartão postal e um marca-pagina. Olha que coisa linda. Muito bonito. Gostei bastante. Obrigado, Mari. Muito obrigado. E o pessoal do Elefante Literário, que também é um canal literário muito bom. Vou deixar aqui embaixo o link do canal deles. Me entregou esses marcadores lindos, lindos. Bem legal. Então vamos para as compras. Em dezembro ainda eu comprei essa revista Cult, por causa que tem uma matéria sobre a Simone de Beauvoir. Então eu comprei alguns livros de Simone de Beauvoir, eu não li nenhum, não sei nada, não conheço a escrita dela, mas enfim. Eu comprei essa revista e eu ia começar a ler, mas desisti. Vou ler após ler alguma coisa dela. Estou pensando, sinceramente, essa revista, bem legal, viu? Bem legal. O que vocês acham? Gostam? Já conhecem a Cult? Então vou mostrar agora primeiro o que eu comprei sem ser da Cusack. Ok? Minhas comprinhas normais. Normais não, né? Mas enfim, vamos lá. Vocês sabem que ele me acompanha no Snapchat. Eu passei agora o fim do ano, o Réveillon. Fui passar uns dias no Rio de Janeiro. Então, quando eu vou ao Rio, sempre que eu vou ao Rio, eu sempre gosto de dar uma passeada nas livrarias lá, principalmente a Livraria da Travessa. Eu acho que tem muitos, muitos títulos bons. E apesar de ser caro, né? Mas enfim. Eu também fui a alguns Cebos lá. Nas outras vezes que eu fui ao Rio, eu nunca fui a um Cebo do Rio. Então dessa vez eu disse, eu vou ao Cebo. Eu vou conhecer alguns Cebo no Rio de Janeiro. Então fui a um Cebo lá no centro da cidade e achei esse livro aqui, que ele tá um pouco esgotado. Que é O Abril Despedaçado do Ismael Kadare. Kadare. Acho que é isso. E esse livro aqui tá naquele desafio do Minho Livros. Pra vocês que não sabem, vou deixar aqui embaixo o link sobre o desafio Minho Livros, ok? Assistam ao vídeo? Ah, então eu adquiri logo esse livro. Muito bom. Super conservado. Bem legal. E então aí a Letícia, da Mamãe Cansada Literária, ela me disse que na Blux, Blux, Livraria Blux lá no Rio de Janeiro, estava vendendo o livro do Proust e os Salões de Paris. Que, gente, que edição linda, né? Porque essa edição, o que eu saiba, estava só vendendo no site da Carambaia, que é essa editora que publicou esse livro aqui no Brasil. Então, o que eu saiba era isso. Aí, então, ela disse, ai, Cristian, tá vendendo lá. Eu fui lá na Blux e adquiri logo porque não iria pagar frete, né? Esse livro aqui, pra vocês que não sabem, ele só foi impresso mil cópias. Então, ele, e outra coisa, ele é numerado, ele já é bem raro, né? Ó, aqui pra vocês verem. Ele foi mil cópias e esse é 4.438, o número desse livro, dessa cópia. Gente, esse livro é lindo. Olha isso, tudo dourado. O verso também, tudo dourado. Aqui, capa dura. E aqui, olha, é dourado também, ó. A editora Carambaia tá arrasando, viu, nessas edições. Tem outros títulos dela muito bons. Tem que dar valor ao que é bem feito, né? Porque esse livro aqui eu achei muito lindo. A diagramação também dele é muito boa. Gostei bastante. Tô bem ansioso pra ler. Tô gostando bastante do Proust. Tô já terminando o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido. E é isso. Muito lindo. Salões de Paris, do Marcel Proust. Também adquiri, já comecei a ler ontem mesmo. É o Navio de Tiseu. Vocês sabem, né? Esse livro aqui tá virando uma febre aqui no país. Lindo livro. Muito bem feito. Muito, assim, a partir de editorial. Incrível. Vê os anexos aqui. Tô com medo de cair alguma coisa. Porque ainda tô terminando de numerar. Mas, enfim. Pra vocês que não sabem, esse livro aqui... Conta a história desse do Navio de Tiseu. Mas só que tem umas... Umas peculiaridades. Sim. Ó, pra vocês verem aí, ó. Eles têm algumas anotações de pessoas que já leram. Até ele tem um aspecto meio envelhecido, ó. Aqui, a lombada mais escura. Como se tivesse uma... Super manuseado. Aqui o aspecto envelhecido. Achei muito bem... Bem... Feito esse livro. Aqui tem aquelas... Aquela ficha... Da biblioteca de empréstimo. É incrível, gente. Esse livro é muito legal. E, pra vocês que não sabem... Esse livro aqui foi... Foi... Todo... Feito... Acho que escrito... Foi produzido... O escrito é do J.J. Abrams. Do J.J. Abrams. J.J. Abrams, pra vocês que não sabem... É aquele... Que produziu vários... Filmes bem legais. E... Como, por exemplo... Está o Asa Força... O Despertar da Força... Que estreou agora, esse mês de dezembro. Aqui no Brasil. Também ele produziu Lost... Enfim... E outros. Mas o livro é bem legal. Depois que eu ler... Eu vou fazer um vídeo bem legal... Mostrando... Todos os detalhes... Dessa obra... Fantástica. E eu já estou... Adorando esse livro. Um livro, assim... Muito enigmático. Muito bom. Vamos para o próximo. Ah... Uma coisa que eu adquiri... Assim... Que eu estava... E fui pro Rio... Pensando nisso... Pra... Comprar realmente... É a biografia da Frida. Essa biografia... Ele... A... A... Editora... Globo Livros... A Biblioteca Azul... Que é do selo da editora Globo Livros... Ela reeditou... Ela relançou agora... Porque esse livro estava esgotado... Eu acho que foi por causa da... Da exposição da Frida... Que está ocorrendo lá em São Paulo. Então... Eu estava louco por essa biografia... E não estava encontrando em lugar algum. Então... Até que era. Outro livro que... Eu estava louco... Pra adquirir... Só que só tinha uma versão econômica horrível... Sério, gente... Era... A diagramação era ruim... As letras eram muito próximas... Enfim... Queriam que discutir... Só que... A... É... É... A... Só que a editora Nova Fronteira... Eles relançaram... Nessa edição... Linda... Maravilhosa... Então... É... Os Grandes Setões Veredas... Do João Guimarães Rosa... Eu quero ler esse livro esse ano... Gente... É capa dura... Tem mapinhas... É lindo, gente... É lindo... Lindo... Folhas Amarelas... Lindo... Lindo... Me apaixonei por esse livro... Melhor achado do ano... Outro livro que eu adquiri... Foi Os Desertos dos Tátaros... Do Dinobuzat... Esse livro aqui... Está no meu livro... Por isso que eu estava querendo adquirir... Esse aqui... É daquelas edições... Que é exclusivo em cultura... Que é em parceria em cultura... Com a editora Nova Fronteira... Capa dura também... Bem legal sim esse livro... É fininho... Quero ler... Logo... Comprei o primeiro volume da trilogia... É... Da Simone de Beauvoir... É o... Memória de uma Moça Bem Comportada... Era... É esse... Acho que é a... O último é a Força das Coisas... Que eu já tenho... E... Eu não lembro o... O segundo... Enfim... Depois eu mostro a vocês... Capa dura também... Muito bonito... E um livro bem... Pesadão... Que eu estava querendo muito adquirir... Também está no meu livro... Que é... O Homem Sem Qualidades... Do Roberto Múzio... Esse livro é enorme... Gente... E eu quero ler junto com a Rita Araújo... Viu Rita... Vamos ler juntos... Lindo... Esse livro é lindo... Olha a folha de guarda... Capa dura... É um calhamaço... E... Comprei também... Esse filme... O Tempo e o Vento... Que eu quero assistir... Logo após eu terminar... De ler a série... Esse ano... Eu quero ler a série... Do Tempo e o Vento... Gente... Quero muito mesmo... Agora vamos para... Kozak... Kozak... Na... If... Eu comprei na Kozak... Muitos livros... Muitos livros mesmo... Eu comprei uma parte na Kozak... Outra parte na Amazon... Que a Amazon também estava... Uma... A Amazon estava fazendo... Uma promoçãozinha bem legal... Tinha títulos lá... Com preços menores... Do que na... No site da Kozak... Que lá na Kozak... Eu comprei com desconto professor... Então... Vamos lá... Primeiro livro é esse aqui... O que eu estava querendo... Muito... Há muito tempo... Logo quando lançou... Eu fiquei... Apaixonado pela sinopse... Que é... No olho da Lina Meruani... Ela é chilena... E... Gente... Olha isso... É sobre a história... De uma pessoa... Que vai perdendo a visão... Se eu não me engano é isso... Gente... Me corrijam... Se não for... Então... O livro... Ele... Para vocês verem... Ele vai... Escurecendo... Ele vai escurecendo... Ao longo... Da história... Outro livro... Que eu estava querendo muito... Era... Esse aqui... A Fazenda Africana... Da Karen Blixen... Essa dinamarquena... Então... Esse livro está lá no Mil Livros... Viu... Muito lindo esse livro... É aquela série... Da Mulheres Modernistas... Na Cusac Naif... Tinha um kit... Lá... Que estava vendendo... Que era... Três livros... Três livros... Do Antônio Tabu... Que tabu... E eu estava querendo... Todos os três... Então eu peguei... Esse kitzinho... Logo... Logo no início... Do mês de Dezembro... Então... A firma Pereira... Esse livro aqui... Feio sujinho... Mas... Esse livro aqui... Ele é raro... Ele está bem esgotado... E... Ele está lá no Mil Livros... Outro livro... É... O Tempo e Velhece Depressa... É fininho... Eu quero ler... Logo... Tempo e Velhece Depressa... E... Reaquim... A Alucinação... Lindo, né? Outro livro... Que eu adquiri... Foi... Esse... O... Bartleby... O Escrivão... Uma História de All Street... Do Herman Melfield... Esse aqui é o mesmo autor... De Moby Dick... E esse livro aqui... É da série... Aquela série... Particular... Se eu não me engano... Takusaki... Ele vem costurado... Então... Tem toda aquela experiência... Do leitor descosturar... Pra ler... E eu não vou abrir agora... Quando eu for ler... Eu faço um videozinho... Mostrando como é dentro... Enfim... Ok? A capa é um... Um cartonado bem estranho... Bem legal mesmo... Outro livro... Que eu estava querendo muito adquirir... Era esse aqui... Volta de Fé... Do Elias Canetti... Esse livro aqui... Ele... Eu estava esperando relançar... Naquelas edições novas... A nova Prosa do Mundo... Mas... Como... Acabou, né? Então... Como acabou... Tive que pegar logo... Esse é da edição... Da Prosa do Mundo Antiga... Ele é aquele que tem... Vocês já viram, né? Que tem um... Um Adject... Muito bonito... Então... Esse livro aqui... Esse livro aqui... Esse livro aqui está lá no Desafio também... Do Minho Livros... Sacar peste estranho, né? Outro livro que eu estava querendo muito... É esse infantil... Do Charles Perrot... É... Os Contos de a Mamãe Gança... Que tem vários contos... Tem... Que tem vários contos... Dentro... Uma Bela Domicida... Chapulzinho Vermelho... O Gato de Botas... Enfim... Lindo, gente... Lindo... Tem ilustrações assim... Incríveis... Tem essa... Muito bonitinho... Capadura... Enfim... Outro livro que eu estava querendo muito... Porque também está no Projeto Mil Livros... É isso... O Labirinto da Solidão... Do Octávio Pass... Esse não é aquela edição da Borra... Que tem tipo uma... Uma capa de acrílico e tal... Mas é lindo... E a gramação muito boa... Cosaque na IF... Né, gente... Muito bom... Outro livro... Também bem calhamaço... Não sei se eu vou conseguir ler esse ano... Mas eu quero fazer de tudo para ler... Que é Os Embaixadores... Do Andy Imes... Ele também está naquele... Projeto Mil Livros... Lindo, gente... Ele... Muito bonito... Folha de Guarda... Perfeita... Tem aquela fitinha também... Muito bom... Agora eu vou mostrar... Os da Prosa do Mundo... Que esse livro aqui... Eu já tinha os outros... Que lançou logo no início... E eles relançaram mais quatro... Então adquiri os quatro... Para a minha coleção... Que é... O Clube do Suicídio... Do Robert Louis Stefferson... Muito bom, né... Esse livro... Esse aqui... Parece que tem aquele... Tem... O estranho caso do... Jerry Mishai... Que é... O Médico Monstro... Enfim... Muito lindo... Um livro que eu estou querendo há bastante tempo... Que é esse do Isaac Babel... O Exército da Cavalaria... Lindo também... Todos vêm aquela fitinha... Essa edição... Estava louco... Porque não lançasse tudo... Da... Na Prosa do Mundo... Não deu, né... Pena... E... E... Esse do Tolstói... Que é pai do Sérgio... Gente... Eu pensava que esse livro era mais grosso... Mas olha como é fininho... Mas é lindo ele... Outro livro... Outro livro que é do Anton Tchenkov... Que é o Assassinato e Outras Histórias... Quero muito esse livro... Lê sim... Esse ano ainda... Enfim... Muita coisa, né... Pra ler esse ano... E essa obra-prima... Que vai fazer... Companhia... A Frida... Que é o Michelangelo... Gente... Que livro lindo, né... Eles até me enviaram junto... Com um marcador... Lindo o marcador... Incrível, gente... Esse livro... Tem muitas figuras... Bem grandão esse livro... Michelangelo... Lindo, lindo... Eu adoro esse... Eu gosto... Os que eu mais gosto... Michelangelo... Frida... Os pintores, né... Frida... E... O Van Gogh... Também... O Van Gogh é incrível, gente... O Van Gogh... Eu quero muito adquirir... Tem uma biografia da... Da... Companhia das Letras... De Erim... Perfeito... Perfeito... Outro livro que eu tava querendo muito... Esse... Micróbios... Do Diego Vecchio... E... Gente... Eu não tô falando nada... Sinopse... Nada do... Porque... Muitos títulos aqui... Eu não li sinopse... Mas eu estava... Tava na minha wishlist... Então... Pra não estragar a história... Eu não... Alguns livros... Eu não gosto de estar... Lendo sinopse... Ok... Mas... Enfim... Eu tava querendo bastante esse livro... Porque se eu não me engano... Esse livro aqui... Eles... Pessoas ficam doentes... E eles são curados... Com literatura... Algo do tipo... Me corrija... Gente... Se eu estiver falando besteira... Vamos lá... Comprei... Alguns títulos... Do... Samuel Beckett... Não conheço nada do Beckett... Ainda... Mas... Já adquiri... Alguns títulos... Comprei... Dessa coleçãozinha aqui... Eu só achei estranho... Porque... Por causa dos tamanhos... Mas... Enfim... O que importa é o livro... Comprei... Textos para nada... Do Beckett... Finil... Comprei... Esperando Godot... Que é bem conhecido dele também... E... O... Murphy... Também tá no Projeto Mil Livros... Quero muito ler esse livro... Comprei... O... Mudanças... Do Moyan... Esse chinês... Gente... Que livro... Muito bom... Fantástico... Eu já li esse livro... Assim... O Linou... Comi... Que livro bom... Ele conta um... Um... Cotidiano... Assim... Da época... Pós... Maldus Cetum... E... Muito bom... Muito bom... Gente... Que livro... E Moyan... Pra vocês que não sabem... Ele é o ganhador do Prêmio Nobel de 2012... Até a Companhia das Letras... Acabou de lançar... As Rãs dele... Olha que... Que lindo... Que lindo... Muito lindo... Esse livro é fantástico... Eu gostei bastante... Muito bom... Devorei... Sim... Do Samuel Beckett... Esquecido... Comprei esse aqui também... Primeiro Amor... Se eu não me engano... Esse aqui foi um dos primeiros escritos... Do Samuel Beckett... Beckett... Ele também naquela... Naquela mesma... Coleção... De particular... Olha como é dentro as folhas... Deixa eu mostrar aqui a vocês... Estranho... Estranho, né? Mas enfim... Muito bonito... Muito perfeito... Essa parte do... Da edição... Deste livro... Comprei as Rãs do Aristófanes... Esse aqui... Muita gente me indicou esse livro... Ele disse que é muito bom... É fininho... Quero ler muito depressa... Lindo, né? Essas cámaras... Achei linda... Tão fofinhas essas Rãs... Outro livro que... Outro livro que eu queria muito... Era essas fábulas... A Ovelha Negra... E outras fábulas... Do Augusto Monterroso... Que ele é tradução... Do Milo Fernandes... Gente... É lindo dentro, né? Olha isso... Várias cores e tal... É estranho o tamanho... Desse livro... Olha... Mas enfim... Lindo... É um livro que estava faltando... Na minha coleção... Do... A Ovelha Negra do Mãe... É o Paraíso São os Outros... Também... Muito lindo, gente... Esse livro... Me apaixonei por esse livro... É um livro fininho... Quero ler logo... E... Comprei os livros... De Leclésio... Que é... O ganhador do Prêmio Nobel... De 2008... Ele é um francês... Comprei... O refrão da fome... Gente... Esse livro foi muito barato... Fiquei chocado... Com o preço desse livro... Comprei na Amazon... Esse livro aqui... Muito bom... Comprei... É... Pavauana... Pavauana... Também... Do Leclésio... Esse livro aqui... É com textura de baleias... É um... Um conto... Ele é bem pequenininho... Tem ilustrações... Mostra aqui... Uma ilustração... É bem legal... Quando eu leio... Eu comento mais... Sobre a história... Para vocês... Está certo? E comprei o africano... Só que esse livro aqui... Comprei no estudo virtual... Porque esse livro só tem... Na... Na... Hoje... Ele só tem... Em edição de bolsa... Eu não estava querendo... Então eu encontrei... Ele... Lá... No estudo virtual... No ofício... Também... Fininho... Adquiri... Adquiri... Também... O único livro... Que a... A Cossack... Naif... Publicou... Do essa de Queiroz... Capadura... Que é... Um dia de chuva... Lindo... Gente... Esse livro... Ele é bem fininho... Super rápido... Tem algumas ilustrações... Também... Quero muito ler... Essa... Esse ano... E adquiri... Também... Dois livros... Do Faulkner... Que eu não li... Nada do Faulkner... Que foi... Adquiri... O Sonho e a Fúria... Lindo... Nessa capa... E adquiri... A Bisalão... A Bisalão... Do Faulkner... E esse... A Bisalão... A Bisalão... Ele está no projeto... Mil livros... Todos são capa dura... E vou mostrar agora... As últimas comprinhas... Do Takuzaki... Que... É... Um dos lançamentos dele... Né... Que é... O Passageiro Secreto... Do Joseph Conrad... Gente... Isso aqui é uma caixa... E eu achei... A parte editorial... Incrível... Ó... Você abre... Ó... Você abre aqui... Tão vendo... Tão vendo... Né... Aí tem um livro... Dentro da caixa... Gente... E... Olha o estranho... Como é esse livro... É como é estranho... Olha isso... Aí... Olha isso aqui... Ó... Cada página que a pessoa passa... Tem umas coisas estranhas... Ó... Ele é também daquela coleção particular... Faz parte da história... Não sei o que se trata... Porque essas folhas são assim... Mas assim que eu leio... Descobri... Eu conto a vocês... Tá certo? É meio esquisito... Mas... Quando eu ler... Eu conto mais... Eu tô louco pra conhecer... A escrita desse autor... Inclusive... Eu comprei Coração das Trevas... Que é um clássico dele... Que tá no Projeto Mil Livros... E eu quero ler ainda este ano... E o último livro... Hum... Lindo, gente... Que... Que coisa incrível... Essa caixa... Deixa eu tentar abrir aqui... Né... Pra vocês... Vêem... Tchan... Olhem isso... Né... Né... Muito perfeito... Aí aqui dentro... Tem os títulos... Os dois títulos... Que é Alice... A Pai das Maravilhas... E Alice Através do Espelho... Esse aqui é Alice... No Pai das Maravilhas... Tem muitas figuras... Muito seguras... Esse livro é recheado... E a diagramação é perfeita... As folhas como se fosse papel fotográfico... Bem legal... E aqui... É Alice Através do Espelho... Gente... Parece um adesivo... Uma coisa bem legal... Também... Mesmo... Segue a mesma temática... E eu quero ler... Esse Através do Espelho... Eu li Alice... Muito tempo atrás... Até me lembro... Algumas partes... Eu quero reler... Antes do filme... Né... Que vai lançar agora... Esse ano... Não sei quando... Mas vai lançar esse ano... O Alice Através do Espelho... Então gente... É tudo isso... Eu comprei... E... Eu não vou comprar... Como eu estava dizendo... Até no meu Snapchat... Se vocês não seguem o meu Snapchat... Siga... Eu vou deixar aqui na tela... Sim... Lá está bem legal... Bem divertido... É... Como eu disse lá no meu Snapchat... Esse ano eu vou... Esse ano 2016... Eu vou comprar livro... Só em três momentos... Que é em maio... No mês do meu aniversário... E... Também na Bienal de São Paulo... Que eu estou pretendendo... Vou me organizar agora... Para ir para a Bienal... Quero muito ir para a Bienal de São Paulo... Que acho que é em agosto... Final de agosto... No início de setembro... E... Na Black Friday... Só esses três momentos... Só esses três momentos... Que eu quero adquirir livros... Os outros... Eu vou dar uma curtida... Porque... Eu tenho que ler... O que eu tenho... Certo? Vou enxugar assim... Ler bastante... E é isso... Eu li muito... Ano passado... Apesar de que eu estava finalizando... Meu mestrado... E tal... Mas eu li bastante... Até consegui ler... 65 livros... Mas esse ano de 2016... Eu quero ler muito mais... E... Eu quero ler bastante... E eu quero ler... O mais do que eu tenho... Aqui... Do que novo... Porque o que estava acontecendo... O que eu estava percebendo... É que eu estava comprando... Muita coisa... E lendo... Os novos... E deixando os antigos... Então... Isso estava virando um ciclo vicioso... Então eu vou ler... Meus livros... E vou comprar livros... Só nesses três momentos... No mês do meu aniversário... Na Bienal... E na Black Friday... Somente... Ok? Então o que vocês vão ver aí... No canal... São... Vídeos de mais de leituras... E outros vídeos que vocês viram... Mudei o título do canal... Está um canal assim... É... É... Mais... Vai ser mais dinâmico agora... Porque eu vou abordar... Alguns outros temas... Bem legais... Para vocês... Ok? Então... Um cheiro enorme para vocês... E... Tem um ano de 2016... Fantástico... Ok? Tchau... Tchau...